Meu kimono, minha armadura Um bom guerreiro, jamais vai fugir a luta Tô em pé, tenho fé, até o fim Sem cansar vou lutar, vou finalizar Meu kimono, minha armadura Um bom guerreiro, jamais vai fugir a luta Tô em pé, tenho fé, até o fim Sem cansar vou lutar, vou finalizar Faixa preta eu respeito, admiro, mas não me intimido Se vacilar eu passo a guarda, logo finalizo Sou guerreiro sim, sou jiu-jitsu Os, tá no sangue, os, é compromisso Levo comigo a disciplina da arte suave Mas não se enganem no tatame, vai ser sem massagem Educação, doutrina, a arte é milenar Nunca esqueço a família, onde quer que eu vá Meu kimono, minha armadura Um bom guerreiro, jamais vai fugir a luta Tô em pé, tenho fé, até o fim Sem cansar vou lutar, vou finalizar Meu kimono, minha armadura Um bom guerreiro, jamais vai fugir a luta Tô em pé, tenho fé, até o fim Sem cansar vou lutar, vou finalizar Respeito a hierarquia, é necessário E com o tempo eu mudei o meu vocabulário Homoplata, army lock, leg lock e mata leão Chave de bíceps, panturrilha, só preto e marrom Revolução, aumenta a adrenalina Mão de vaca é bom lembrar, é só de azul pra cima As mãos estão calejadas, raspei minha cabeça Orelhas danificadas, treinei pesado na sexta Tô focado, o campeonato vai ser no domingo Quem sabe eu pego um pódio e ganho um patrocínio Faz parte do meu sonho um dia viver disso Rap e jiu-jitsu a todos que se dedicam Meu kimono, minha armadura Um bom guerreiro, jamais vai fugir a luta Tô em pé, tenho fé, até o fim Sem cansar vou lutar, vou finalizar Tchau